Eu tenho alergia à amoxicilina. Posso usar cefadroxila para substituir a amoxicilina? Então, a amoxicilina é chamada aminopenicilina. A cefadroxila é uma aminocefalosporina. Ambas têm o chamado radical amino. E em relação à amoxicilina e à cefadroxila, existe uma semelhança estrutural muito grande entre esses radicais amino. E isso pode dar uma reação cruzada. Então, é lógico que tudo deve ser passado para o seu médico alergista, para que você saiba realmente se você pode usar ou não. Mas, assim, falando em termos de conhecimento gerais, não em termos de consulta médica. Não entenda esse espaço como uma consulta médica, pelo amor de Deus. Eu não quero em nenhum momento substituir uma consulta médica. Todas as informações que, porventura, você vier a receber aqui, você precisa passar pelo seu médico assistente. Mas, falando em termos de conhecimento gerais, a aminopenicilina, que seria a amoxicilina, é uma aminopenicilina, e a aminocefalosporina tem uma reação cruzada nesse radical amino. Então, se um paciente é alérgico à cefadroxila, ele pode desenvolver alergia à amoxicilina e vice-versa. Se ele é alérgico à amoxicilina, ele pode desenvolver alergia à cefadroxila. Tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto